Fala pessoal, boa noite. Com esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a verdadeira face do André Janones. Muito mais do que um mentiroso, histérico, ele também é um ladrão e eu vou explicar pra vocês. Vocês lembram, recordam aí, que eu perguntei pro André Janones por que ele tinha perdido o AB, né? Porque o AB dele tinha sido suspensa. Porque eu descobri que o AB dele foi suspensa, conforme tá mostrando aí pra vocês, e durante seis meses. Por mais que você não saiba nada sobre direitos, sobre leis, uma punição de seis meses de suspensão no AB é algo extremamente grave. Por exemplo, se eu falo com você que alguém pegou 40 anos de cadeia, mesmo você não sabendo qual crime esse cara cometeu, com certeza foi um crime grave, já que são 40 anos que ele pegou de cadeia. Então no AB também é dessa forma. Quem pegou seis meses de suspensão no AB é porque fez algo extremamente errado. E inclusive ele foi enquadrado ali por reincidência. Então não é a primeira vez que André Janones comete aí esse tipo de ilícito que eu vou contar aqui agora. O que aconteceu? Eu fui até atrás pra poder descobrir qual era o motivo que André Janones tinha sido suspenso de forma tão grave ali na OAB. E eu descobri que através, fui atrás da pessoa onde foi prejudicada, e ele me autorizou pra poder mostrar esses documentos que estão, vai mostrar pra vocês aqui na tela agora. Dá só uma olhada. Tá escrito lá, representado André Luiz Gaspar Janones, que é o famoso André Janones. Tá lá escrito o seguinte, retenção de valores, levantamento de alvará sem repasse dos valores ao cliente, infração caracterizada. Comprovado o levantamento dos valores em alvará, o qual não foi repassado ao cliente. Sabe o que o André Janones fez? Ele basicamente foi contratado pra prestar um serviço, ganhou ali, teve um acordo e ali ele conseguiu ter um dinheiro que deveria ser repassado pro cliente, mas basicamente ele reteve esse dinheiro e não passou a grana pro cliente. Isso é considerado nada mais nada menos do que um ladrão. Um cara que ao invés de passar o dinheiro pro cliente, ele simplesmente pegou aquilo e desapareceu. E o agravante disso, provavelmente ele passou aí um direcionamento errado pro cliente dele e o cliente sofreu busca e apreensão do carro dele, porque ele não estava pagando ali as parcelas do carro dele. Então esse cliente, ele foi assim, a vida dele foi completamente destruída por conta de, não somente um mentiroso histérico, mas de um ladrão que depois que tudo isso aconteceu, ele simplesmente desapareceu. Então o que eu quero mostrar aqui pra vocês, que o cara que se coloca aí como defensor dos pobres, que está falando aí que o Bolsonaro quer acabar com o Auxílio Brasil e por isso o Bolsonaro odeia os pobres, ele basicamente rouba dinheiro de pobres das pessoas mais humildes. Inclusive ele se coloca aí como uma pessoa ética, uma pessoa que luta pela moral, que faz as fiscalizações, mas nem ele mesmo tem o apreço pela própria entidade em que ele participa, que é a OAB. Pelo contrário, ele foi aí suspenso por seis meses por reter de forma indevida o dinheiro do cliente dele. Olha que loucura é isso! O cara pega dinheiro do cliente dele e simplesmente desaparece conforme narra aí todos os fatos. Vou deixar pra você aqui todos os documentos pra serem mostrados aí pra você ver que eu não tô falando nada que já não está aí divulgado aí nesses documentos, tá bom? Então agora ficou bem claro o porquê dessa similaridade e dessa aproximação com o candidato Lula, já que um também é ladrão, né? E o outro também ali já teve uma identificação muito grande pros dois ali de fato roubarem, né? Então eu quero que vocês, pra gente ajudar esse cara aí também mostrar a verdadeira face do André Janones, que se coloca como o defensor dos pobres, mas rouba dos pobres e dos mais humildes, você levanta aí uma hashtag no Twitter, Devolve o Dinheiro Janones, pras pessoas terem conhecimento da canalícia, do mentiroso, e muito além de histérico, um ladrão chamado André Janones. Compartilha esse vídeo, porque muitas pessoas podem ser enganadas por esse cara e cair na barela dela e mais pessoas serem prejudicadas. Um abraço! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho